Música Iremos fazer agora uma questão aqui de decaimento exponencial. E olha o que diz. O isótopo radioativo, tório-234, se desentrega a uma taxa proporcional à sua massa presente. Isso é importante porque quando você estuda o decaimento exponencial, você sabe muito bem que você tem uma substância. Vou fazer um resumo aqui rápido para você, mais eficiente. Eu tenho uma substância bem aqui. Essa substância você vai ter uma massa e essa minha massa vou chamar de M para essa massa. Então tem uma massa aqui e vou chamar de M essa massa. E acontece que essa massa ela diminui. A gente fala até assim, que a taxa de variação da massa, anota aí, a taxa de variação da massa e taxa de variação é derivada. Então a derivada da massa em relação ao tempo, essa é a taxa de variação dela, é proporcional à massa em cada instante, a qualquer instante. Então, quando a gente fala que é proporcional, quer dizer que quando você dividir essa taxa de variação, essa derivada, pela minha massa, você vai ter aqui uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K. Em verdade, alguns autores colocam menos K para simbolizar que está diminuindo. É uma escolha sua, você vai colocar mais K menos K, não faz diferença. Você passa esse M para lá e aí você vai ter uma equação diferencial para resolver. Aqui eu vou colocar para você, vai ficar assim, derivada da massa em relação ao tempo é igual a menos K vezes, bem aqui, o M. E aí você resolve essa equação diferencial. Eu tenho outras aulas aqui que você pode acompanhar, que eu resolvo isso aqui. E a gente chega nessa fórmula bem aqui, que é o que eu vou usar na questão massa final, massa inicial, vezes E elevada a menos K vezes T. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque no dia da prova, se cair uma questão dessa, por exemplo, só se o seu professor exigir que você faça a demonstração. Não, não exigiu, estava na parte teórica, ele chegou, fez a demonstração, a gente pode utilizar. Então, está aqui a relação. Porque apesar de você ter a fórmula que vai utilizar, isso não quer dizer que a questão vai ser dada assim, de mão beijada. A gente pode ralar. E essa questão aqui que eu escolhi, ela é boa para que você entenda cada pedacinho dela. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui uma massa de 100 miligramas. Essa massa que eu tenho aqui é o valor inicial, que é esse M0 bem aqui. Então, eu já começo com essa relação, colocando aí que eu tenho, olha só, se 100 miligramas dessa substância se reduz a 82,04 em uma semana. Uma semana tem quantos dias? Tem 7. Então, olha só a visão. Primeira jogada. Quando o meu tempo é 7, a minha massa de 100 vira 82. Então, jogando aqui nessa relação, eu vou ter o seguinte. Minha massa final é 82,04. Tem que usar do jeito que o professor colocou. 82,04 miligramas igual. Massa inicial, 100 miligramas, vezes, bem aqui, o meu E, elevado a K, vezes o meu tempo. Vou colocar meu tempo aqui de 7. Por que o meu tempo é 7? Porque ele falou que em uma semana de 100, virou 82,04. Então, aqui é o esquema. Como eu tenho que fazer para resolver isso aqui? Eu tenho que isolar esse E elevado a menos K. Pega a visão aqui. Esse 100, deixa eu marcar para você. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você vai colocar 82 de caneta aí. Coloque lá 82,04. Aqui embaixo eu tenho 100. Tenho 100, bem aqui. Está multiplicando, passou dividindo. E aqui eu tenho E elevado a menos K. E aqui eu vou fazer uma jogada que vai facilitar a nossa vida. elevado a sétima. Por que isso aí, professor? Porque isso aqui é uma multiplicação. Na potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, se está tendo uma multiplicação, porque isso aqui é uma potência de potência. Mura, mas por que isso é vantagem? Isso é vantagem, sabe por quê? Porque aqui é uma potência. Passa para o outro lado, para o outro membro, uma raiz. Eu estou te dizendo, pequeno gafanhoto, que eu posso escrever a jogada assim. E elevado a menos K é igual a raiz de índice 7. Porque é uma potência, né? Sétima. Raiz de índice 7. De quem? Aí você coloca bem aqui a nossa razão. 82,04 dividido por 100. Ah, Mura, eu posso me apavorar, jogar logo na minha máquina. Isso aqui pode. Pode, fica à vontade. Mas eu posso deixar para o final. No final, a gente resolve essa jogada aí. Ah, tá bom? E esse menos K? Não te falei que não tem diferença se usa K ou menos K? Deixa ele aí. Agora, a questão fez duas perguntas. A primeira pergunta é, diz o seguinte. Ele quer saber aqui, encontre uma expressão para a quantidade deste isótopo em qualquer momento. Ele quer a função. Aí você, para obter essa função, você coloca assim. Vou chamar de situação A. Qual é a minha resposta A? Coloca aí. Massa final é a massa inicial, que é de 100. Massa inicial 100. Vezes o meu e elevado a menos K. Pega a visão. Lembra que aqui tem um e elevado a menos K? Quem é e elevado a menos K? Essa é a expressão. Ah, eu não posso pegar aqui na minha calculadora, digitar e colocar um valor aproximado? Até pode. Fique à vontade aí. Então, aqui eu vou colocar assim mesmo, raiz. Coloca aí, raiz de índice 7 de quem? De 82, vou jogar para o lado. 82,04 dividido por 100. Esse esquema aí. Fecha o parêntese elevado a T. Opa, essa aqui, você já ganhou aí a metade da questão, porque você chegou aqui. A única diferença que pode ocorrer entre o meu resultado e o seu é você fazer esse valor aí, aproximar e substituir. Ficar um outro valor aí, mas que é equivalente a esse. Tá bom? O meu não tem arredondamento. O meu tá bonitão aqui. É assim mesmo a expressão. Só que ele perguntou o seguinte, além disso, além da função, além da função, ele perguntou, Ah, professor, como é que eu faço isso aqui na máquina? Daqui a pouco eu digito na máquina aqui que você vai ter uma ideia como é que digita essa expressão se você quisesse fazer, tá bom? Mas ele perguntou, calcule a meia-vida deste material, né, do Tório aí, 234. Qual é a meia-vida? Aí, nesse caso, você vai lá e faz uma pesquisa. O que é meia-vida? O que é meia-vida? Aí você vai descobrir que meia-vida é o tempo necessário. Repita comigo, repita comigo. Meia-vida é o tempo necessário para que uma massa atinja a metade do valor inicial. Eu estou te dizendo que esse carinha está me perguntando uma situação agora assim. Eu tenho uma massa inicial. Massa inicial vale 100. 100 que multiplica esse valor aí, raiz sétima de 82,04. Dividido bem aí por esse cara pelo 100, né, dividido pelo 100. Vamos fechar aqui a raiz. Isso aqui é elevado a T e ele quer saber qual é o tempo em que a massa vai ter a metade do valor inicial. Isso que é a meia-vida. Então, você vai colocar que aqui vale 50. Por que 50? Onde veio 50? Porque eu tenho uma massa de 100 miligramas. Meia-vida é o tempo necessário para que a massa atinja a metade do valor. Se é 100, vai ter que virar 50. Que tempo é esse? É o que eu quero saber. Então, esse é o esquema dessa questão. E aí, você pode fazer o quê? Você vai isolar para o professor esse cara bem aqui. Você vai isolar esse fator aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego esse 100 que está multiplicando e passo dividindo. Tá bom? Passo 100 dividindo. E aí, você vai ter o seguinte esquema. Vai ficar assim. Deixa eu anotar aqui. 50 dividido por 100. Está multiplicando, passou dividindo. Igual essa raiz aí de índice 7 de 82,04 dividido por 100. Isso aqui elevado a T. Esse é o nosso esquema aí. Elevado a T. Show de bola? Agora, você tem que saber o seguinte. Esse valor aqui, eu posso calcular para você um valor aproximado para ele, se você quiser. Vamos aqui na máquina, colocar um valor aproximado aqui, se você quiser. Não há necessidade, mas de repente você quer colocar um valor... Dá para trabalhar assim mesmo, viu? Dá para trabalhar assim mesmo. Eu vou fazer assim mesmo para você entender que dá. A gente deixa as coisas para depois na vida. O importante aqui, sabe o que é? É você saber um último detalhe para terminar a questão. Que esse expoente aqui, ele é o logaritmo. Muitas pessoas, quando chegam nesse momento, não entendem que esse expoente que está aqui, ele é o log. Ele é o log do outro número nessa mesma base. Eu estou te dizendo... Olha lá. Pega a visão. Pega a visão. Eu estou dizendo que o meu T, ele vai ser... Aí você anota aí. Ele vai ser quem? O log desse carinha bem aqui. Qual é o carinha? 50... Pode simplificar por 50 em cima, 50 embaixo, o meio. Eu dividi por 50 em cima, 50 embaixo. Na base, na base, bem aqui, nessa base aqui, raiz sétima. Eu vou escrever só, vou ter a passear aqui, na base B. Bem aqui na base B. Na hora da calculadora, eu digito. Para não ficar aqui, vai ficar muito pequeno para você enxergar aí. Tá bom? Então, aqui eu vou ter o valor do log. Repetindo, o meu expoente é o log de meio, nessa base, raiz sétima de 82,04, dividido por 100. E aí a gente está encucado. Mas como é que eu vou digitar? Aqui eu só não escrevi, porque ia ficar muito pequeno aí no visor para você, nessa base, bem aí, que eu vou colocar aqui na calculadora. Vamos lá? Vamos puxar a calculadora aqui na tela. Está aparecendo para você a calculadora. E eu quero calcular aí, esse log, deixa eu puxar para você um pouquinho para o lado. Espero não empatar. Vou jogar aqui essa calculadora, está vendo aí? Deixa ela bem aqui. Vai empatar a base, vai empatar a base. A gente sabe que vai bater ali. 82,04, ali os valores do lado. Vamos lá? Vamos para cima. Vem comigo aqui, lá vai. Essa minha máquina, bem aqui, a melhor do Brasil, Cássio, me patrocina, né? Cadê a Cássio? Me patrocina, Cássio, né? A melhor do Brasil, ela tem um botão fabuloso que é esse log em qualquer base. Vou apertei. Log em qualquer base a gente faz esse log aí. Até mesmo essa base feiona bem aqui. Eu não tenho problema, né? Seguro aqui, vai na base, quer ver? Raiz, como é que eu vou colocar uma raiz de índice 7, professor? Ela tem esse botão aqui, ó. Shift, raiz, está ali, ó. Qualquer índice. Quero 7 no índice, está ali. Agora aqui dentro, feação. Qual é o número? 82,04. Embaixo, 100. Você viu aí por que eu não estava preocupado? Eu estava bem acompanhado. Eu não vou ficar preocupado lá qual é o valor que vai dar, né? Eu vou fazer a conta logo. Não, deixa. Vai levando em banho-maria. E aqui eu quero saber o log de meio, né? Log de 1 sobre 2. Está aí, ó. Dá uma olhada se está certinho, se a gente não inventou digitação, né? Log, aí de meio na base. Está ali a base. Vamos apertar igual. Aí você aperta igual. Preparado? Lá vai. 24,51. 24. Coloque aí. Deixa eu ver se tem espaço. Tem um espaço bem aqui. Esse meu tempo aqui é de aproximadamente... Minha máquina está arredondando aí para 3 casas decimais. 54. Melhor, 24,51. Lembra que é dias? Mura. Por que dias? Porque eu coloquei aqui uma semana, sete dias. Se eu coloquei sete dias, então estou trabalhando tudo em dias. Então, aqui eu tenho que a meia-vida dessa minha substância aí vale 54... Mas 54 está inventando isso. 24,51 dias. Está bom? Eu estava conversando com vocês que, de repente, né? Se você achar melhor, aquela raiz sétima, você podia fazer separado, né? Vou fazer de novo aqui. Raiz sétima. Aí você coloca aqui dentro o valor. Afeação, 82,04. E aqui embaixo você coloca o 100. Aperta igual. 0,972. Está arredondando aí para 3 casas decimais. Então, naquela parte da função, eu poderia ter colocado a função assim, ó. Massa final igual a 100. que multiplica 0,972 elevado a T. Porque tem aluno que aparece um valor assim, ele não tem essa experiência. Então, aqui é um valor. Não é igual, é aproximado, né? Mas é bem perto da realidade. Eu poderia ter feito dessa maneira a minha função aqui, ó. Está aqui em cima. E aí você vai ter os mesmos riscos. Posso fazer essa raiz sétima separado. Substitui e continua da mesma maneira. Meu T vai ser o log de meio nessa base. Se você for por aí, vai jogar log de meio. Meu T vai ser aproximado, tá? Então, log de meio nessa base. Base 0,9272, né? Está aqui 0,972. E o log de meio. Posso colocar logo em decimal para facilitar? E aí você aperta igual, ó. 24,47. Você lembra que eu falei que o resultado era mais exato? Por quê? Porque eu só fiz o arredondamento no final. Eu deixei a raiz lá. O meu era mais exato. Aqui eu já fiz o arredondamento. Já começo a perder valores aqui. Só para você ter essa noção. Só porque o Moura não fez logo. É porque eu só gosto de arredondamento lá no final. Show de bola? Se ajudou? Comente e compartilhe. Até a próxima. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui. E não esqueça. Deixe o seu like aí, o seu joinha, parceiro. Sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola. E aí